Lucas, capítulo 23 Em seguida, o grupo todo se levantou e levou Jesus para Pilatos. Lá começaram a acusá-lo. Pegamos este homem, tentando fazer o nosso povo se revoltar. Ele dizia, não paguem impostos ao imperador. Ele afirmava, eu sou o Messias, um rei. Aí Pilatos perguntou a Jesus. Você é o rei dos judeus? Quem está dizendo isso é o Senhor. Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão. Não encontro nenhum motivo para condenar este homem. Ele está causando desordem entre o povo e toda a Judeia. Ele começou na Galileia e agora chegou aqui. Ouvindo isso, Pilatos perguntou. Este homem é da Galileia? Quando soube que Jesus era da região governada por Herodes, Pilatos o mandou para ele. Pois Herodes também estava em Jerusalém naquela ocasião. Herodes ficou muito contente quando viu Jesus, pois tinha ouvido falar a respeito dele. E fazia muito tempo que queria vê-lo. Ele desejava ver Jesus fazer algum milagre. Então fez muitas perguntas a Jesus. Mas ele não respondeu nada. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei se apresentaram e fizeram acusações muito fortes contra Jesus. Herodes e os seus soldados zombaram de Jesus e o trataram com desprezo. Puseram nele uma capa luxuosa e o mandaram de volta para Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos, que antes eram inimigos, se tornaram amigos. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, os líderes judeus e o povo, e disse... Vocês me trouxeram este homem e disseram que ele estava atiçando o povo para fazer uma revolta. Pois eu já lhe fiz várias perguntas diante de todos vocês. Mas não encontrei nele nenhuma culpa dessas coisas de que vocês o acusam. Herodes também não encontrou nada contra ele e por isso o mandou de volta para nós. Assim é claro que este homem não fez nada que mereça a pena de morte. Eu vou mandar que ele seja chicoteado e depois o soltarei. Na festa da Páscoa, Pilatos tinha o costume de soltar algum preso a pedido do povo. Aí, toda a multidão começou a gritar... Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por assassinato. Então, Pilatos, querendo soltar Jesus, falou outra vez com a multidão. Mas eles gritavam mais ainda. E Pilatos disse pela terceira vez... Mas qual foi o crime dele? não vejo neste homem nada que faça com que ele mereça a pena de morte. Vou mandar que ele seja chicoteado e depois o soltarei. E a gritaria até eles venceu. Pilatos condenou Jesus à morte, como pediam. E soltou o homem que eles queriam, aquele que havia sido preso por causa de revolta e de assassinato. E entregou Jesus para fazerem com ele o que quisessem. Então, os soldados levaram Jesus. No caminho, eles encontraram um homem chamado Simão da cidade de Sirene que vinha do campo. Agarraram Simão e obrigaram ele a carregar a cruz seguindo atrás de Jesus. Uma grande multidão o seguia. Nela havia algumas mulheres que choravam e se lamentavam por causa dele. Jesus virou-se para elas e disse, Mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, mas por vocês e pelos seus filhos, porque chegarão os dias em que todos vão dizer, Felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, que nunca deram a luz e que nunca amamentaram. Chegará o tempo em que todos vão dizer, as montanhas caiam em cima de nós. E dirão também os montes, nos cubram. Porque, se isso tudo é feito quando a lenha está verde, o que acontecerá, então, quando ela estiver seca? seca. Levaram também dois criminosos para serem mortos com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali, crucificaram Jesus. E junto com ele, os dois criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. então Jesus disse, Pai, perdoa esta gente. Eles não sabem o que estão fazendo. tentando. Em seguida, tirando a sorte contados, os soldados repartiram entre si as roupas de Jesus. O povo ficou ali olhando e os líderes judeus zombavam de Jesus. Ele salvou os outros e salve a si mesmo, se é de fato o Messias que Deus escolheu. Os soldados também zombavam de Jesus. Chegavam perto dele e lhe ofereciam vinho comum. Se você é o rei dos judeus, salve a você mesmo. Na cruz, acima da sua cabeça, estavam escritas as seguintes palavras. Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que estavam crucificados ali insultava Jesus. você não é o Messias? Então, então salve a você mesmo e a nós também. Porém, o outro o repreendeu. você não teme a Deus. Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. A nossa condenação A nossa condenação é justa. E por isso, estamos recebendo o castigo que nós merecemos por causa das coisas que fizemos. Mas ele não fez nada de mal. Jesus, lembre de mim quando o Senhor vier como rei. Eu afirmo a você que isto é verdade. Hoje, você estará comigo no paraíso. mais ou menos ao meio-dia o sol parou de brilhar E uma escuridão cobriu toda a terra até as três horas da tarde. E a cortina do templo se rasgou pelo meio. Aí, Jesus gritou bem alto. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. depois de dizer isso, ele morreu. Quando o oficial do exército romano viu o que havia acontecido, deu glória a Deus. De fato, este homem era inocente. Todos os que estavam reunidos ali para assistir aquele espetáculo viram o que havia acontecido. e voltaram para casa batendo no peito em sinal de tristeza. Todos os amigos de Jesus e as mulheres que eu tinham seguido desde a Galileia ficaram de longe olhando tudo aquilo. Havia um homem chamado José da cidade de Arimatéia, na região da Judéia. Ele era bom e correto e esperava a vinda do reino de Deus. Fazia parte do conselho superior, mas não tinha concordado com o que o conselho havia resolvido e feito. José foi e pediu a Pilatos o corpo de Jesus. Então tirou o corpo da cruz e o enrolou num lençol de linho. Depois o colocou num túmulo cavado na rocha que nunca havia sido usado. Isso foi na sexta-feira e já estava para começar o sábado. As mulheres que haviam seguido Jesus desde a Galileia foram com José e viram o túmulo e como Jesus tinha sido colocado ali. Depois voltaram para casa e prepararam perfumes e óleos para passar do corpo dele. E no sábado elas descansaram conforme a lei mata.